Aê! Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, finalmente voltamos com mais um vídeo de itens grátis, galerinha! Então, galerinha, o vídeo vai ser bem rapidinho, mas antes eu gostaria de pedir pra vocês pra se inscrever, seguir a gente no Instagram, dar essa moral pra gente, galerinha, ajuda a gente aí a conseguir mais seguidores, mais inscritos, pra que a gente possa estar sempre crescendo, trazendo o melhor conteúdo pra você, tá bom, galerinha? Galerinha, voltando aqui ao nosso item grátis. Gente, é esse acessório muito legal de costa. O que a gente vai fazer pra pegar é muito simples, nós vamos entrar no nosso navegador, em roblox.com.br Logado na nossa conta do Roblox, a gente vai descer um pouquinho a nossa página, a gente vai aqui pra esse espaço, aonde tá dizendo que é pra resgatar a sua promoção. Um pouquinho mais abaixo, informe o seu código. Você vai colocar esse código que eu vou estar deixando aqui pra embaixo pra vocês, que é Roblox Edu 2021. Escreva esse código no campo, informe seu código, clique no botãozinho verde em resgatar e, voilá! Seu item grátis já vai estar no seu inventário, você resgatou o seu item com sucesso. O que a gente vai fazer agora é sair e ir para o nosso aplicativo normal do Roblox, ou no computador, no caso, se você entra, e ir lá em roupas. Acessório de costas. E já vai estar lá o seu item. Beleza, galerinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei, achei, assim, o item bem legal. E, galerinha, deixa eu deixar um lembrete pra vocês aqui, muito importante. Todos os itens grátis, tanto de promo code, quanto de itens no Roblox gratuito, tem tempo, galerinha, para acabar. Então, se por acaso você chegou aqui nesse vídeo e já passaram alguns meses e você não conseguiu o item, infelizmente, não é culpa minha, nem de ninguém, é porque o Roblox, ele deixa por um tempo determinado. Beleza, galerinha? Mas ele vai estar sempre trazendo novos itens. E nós temos uma playlist com um montão, galerinha, de item grátis. Tem coisas que já saíram, mas tem muitas coisas que ficaram. Então, passa lá, dá uma olhadinha, vê o que ainda tem, o que não tem. E fique ligadinho com a gente, que sempre que estiver entrando alguma coisa nova, a gente vai estar informando pra vocês. Beijão, galerinha!